Matemática vanguarda. E aí, foi bom competir? Renan de Aparecida é o classificado do Grupo 4. Parabéns! E aí, vamos para as semifinais? Atenção na pergunta! E somente 30 segundos para dar o resultado. Nesta terça, duas da tarde, em Jacareí, no auditório do Educa Mais, as semifinais. Quatro feras, duas vagas. Na primeira semifinal, Larissa de Caraguá competirá com Samanta de Joanópolis. Na segunda semifinal, Isabela de Caçapava competirá com Renan de Aparecida. Somar, subtrair, dividir e multiplicar. Nesta terça, em Jacareí, Matemática vanguarda. E aí, prontos para as semifinais?